fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo hoje aqui no lado do mole de itajaí praia do atalaya famosa praia do atalaya se eu tiver errado me corrija um lugar maravilhoso logo mais lá tem o pico papagaio tem a praia de cabeçudas muito lugar bonito aqui olha aí chegando na chegada oi meus queridos e minhas queridas você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal bc olha que lugar bonito gente olha só essas pedras lugar ótimo passar um final de semana passar um dia o dia praia do atalaya tal do atalaya até umas cavernas são as mini cavernas olha que bonito é muito lindo lugar gente o Brasil preservado olha o que que a maré fez com os vazares milhares de anos o trabalho da maré gente olha e tem água aqui à noite em tava vendo umas pedras aqui ó não sei se é da chuva será que é da chuva e aí viu que ela era com o tempo a erosão foi foi formando esses paredões de uma caverninha aqui também é estreita não dá para ir até o finalzinho da caverninha esse é muito legal e olha essa vista aqui e essa vista da praia que não tem preço aqui é bom para o surf muitos surfistas surfam aqui às vezes hoje não tem nenhum mas normalmente tem até torneio de surf tem até a arquibancada lá eu fiquei imaginando aquele pássaro lá em cima voando em cima do mar voando no mar esse som do mar o que que vocês acham estão conseguindo ouvir porque a gente está com o microfone agora na arquibancada lá lá que tem torneio ali de futebol torneio de vôlei torneio de torneio de surf também deixa o amor olha a água amor olha a água nossa já estou acostumado né quase pegou ele dá um oi aqui para o pessoal te enxergar agora aí galera beleza já vai chegando deixando lá e quem gosta do canal aí pode para se inscrever em se inscrever aonde se inscrever aonde aqui no canal bc nossa coisa mais linda com você sempre ai quase que pegou de novo cuidado muito bonita aqui dá para fazer um piquenique gente muito legal para curtir um fim de curtir um dia que já pensou você que está assistindo já esteve aqui na praia do atalaia tem outras praias bonitas ali também que a gente vai mostrar no próximo vídeo para vocês vocês vão gostar gente muita coisa legal tem vários pontos para o pessoal se abrigar aqui também lá em cima o parque do atalai eu acho parque de preservação não sei se dá para chegar lá em cima tem que me informar direitinho mas já ouvi falar que lá é muito bonita tem as pedras tem a natureza vamos ver se dá para entrar aqui até onde dá para ir vamos ver aqui vamos explorar com vocês eu tinha vindo uma vez aqui mas eu não explorei muito eu só passeei vamos ver onde é que dá para ir por aqui olha está molhado aqui se o amor vai querer o amor não vai querer subir não vai ter coragem subir aqui não 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 dá para ir mais além disso as imagens aqui é top olha as imagens para tirar foto aqui é uma maravilha gente está meio escorregadio aqui nossa achei que era uma anaconda aqui não é é um galho de árvore tem que cuidar que é meio escorregadio aqui pode escorregar e cair a qualquer momento o amor adora andar acho que a pessoa não está ouvindo agora estão ouvindo? o amor adora um perigo nossa eu adoro adoro um perigo é um perigo ouço vê quando a gente for lá para a serra do rio do rastro então vai ser top demais gente eu acho que não vai não quem topa aí deixa nos comentários que querem ver o amor andando na serra do rio do rastro lá é a praia de cabeçudas lá no final naquele morro no canto lá é o canto do morcego lá que tem a caverna do morcego que em breve nós vamos explorar a caverna do morcego lá também é um lugar muito legal já gente agora com a moto nós podemos andar em vários lugares trazendo maravilhas para vocês coisas maravilhosas balneário é grande né amor também é balneário não é só apresentar aqui é Itajaí é tudo em volta a região a região balneário camuru e região o interior também de Santa Catarina tem muita coisa legal muitos lugares bacanas para a gente filmar para vocês vocês vão gostar gente e olha esse sossego desse mar hein te lembra de torres? lá no Rio Grande do Sul era torres e eram bem assim as pedras o morro claro tinha muitas dessas pedras lá né é muito bonito lá e olha só que bonita tem as imagens até para acampar aqui será que pode acampar de noite? eu queria fazer um acampamento qualquer hora ia ser legal vamos ver no outro lado aqui vou mostrar aqui o outro lado a gente está refazendo alguns roteiros que a gente fez no canal Luiz Sabendo BC vamos trazer aqui neste canal também que muita gente não conhece o outro canal nem é inscrito lá do outro canal então vamos começar todo o conteúdo novinho para vocês aqui refazendo os conteúdos para vocês já tem até a lixeira aqui é tudo bem organizado o pessoal mantém a organização mantém a limpeza olha que lugar bacana aqui deixa aí nos comentários você teria coragem de passar uma noite aqui? você acamparia aqui? e sim ou não? comenta aí deixa muito comentário a gente vai interagir nos comentários para vocês ajudar o canal a crescer quanto mais comentários mais interação tiver mas o YouTube recomenda o canal para outras pessoas virem conhecer também então nesse aqui deixar muito comentário tem que deixar bastante comentário vocês não deixam comentários alguns deixam outros não deixam porque todos vocês que assistiram deixaram muito, muito, muito comentário tá bom galera? você que deu esse vídeo aí deixa aquele belo comentário para nós deixa lá para a gente saber que você está aí com a gente comente aí Atalaia para saber que você chegou até aqui 7 minutos de vídeo para nós sabermos que você esteve aqui comente Atalaia para a gente saber que você assistiu até aqui quero ver cadê o engajamento da galera isso aí comente Atalaia pode escrever aí e chamam mais gente para se inscrever os amigos, vizinhos, os primos, as primas cachorro, o gato, o apagaio, o calopsita comenta, convida todo mundo deixa o joinha, deixa o joinha, comentários para fazer esse canal crescer com vídeos agora é, porque agora a gente está tem que trabalhar em dobro agora para pagar a nossa nova conquista para quem não viu o vídeo assista aí o vídeo da nova moto do canal vocês vão gostar muito gente muito grata a Deus em primeiro lugar e a vocês que estão com a gente muito obrigada a Deus companheiros, amigos longa data desde o outro canal aos novos inscritos chegaram nesse canal agora também também muito grata muito feliz agradece muito ao carinho de todos gente e o que vão chegar ainda que agora é só o começo é só o começo das nossas conquistas é o começo de grandes vitórias e vamos que vamos e não podemos parar trabalhando duro a gente consegue as nossas conquistas e com muito orgulho né amor muito orgulho, muito mesmo conquistando então não esquece de compartilhar se inscrever no canal quem não é inscrito ainda deixar o joinha é muito importante aquele joinha maroto para nos ajudar ali tá bom galera vamos encerrando esse vídeo por aqui tem muitos lugares para mostrar para vocês vai acompanhando o canal aí a saga das praias compartilha, se inscreve deixa o like e deixa muito comentário não esquece de comentar Atalaia aí Atalaia valeu galera muito obrigado a todo mundo até a próxima é nóis valeu e... vamos tchau tchau